Oi pra você que não me conhece, eu sou o Thiago Reis, seja bem-vindo a mais um vídeo Rapaziada, hoje a gente vai tentar fazer um bagulho muito difícil, tá ligado? Um bagulho que muita criança, muita coisa, muita molecada hoje sabe fazer que envolve uma bicicleta, tá ligado? E as suas habilidades. E eu estou com 29 anos e nesses 29 anos, galera, eu adquiri muita experiência, tá ligado? Tanto com moto, como com bicicleta, então por isso que hoje vou fazer um desafio, tá ligado? Que vai surpreender, quem tiver, quem vê esse desafio vai se surpreender, porque mano, ele é muito difícil de fazer, tá ligado? Rapaziada, para no vídeo rapidinho mais uma vez, galera, ó, só pra vocês terem noção, quer ver, ó? Se liga só onde que já tá a minha telinha aqui, ó, programada pra mostrar pra vocês. Galera, acabei de receber a notícia que o meu relógio já foi faturado e já está saindo de lá, mano, de lá da fábrica de onde ele vem, tá ligado? E lembrando que esse relógio da Smartwatch Hero 3 Pro Adventure, Prova d'Água, ainda está ao mesmo valor, de R$ 299,00 por R$ 129,00, beleza? Eu comprei esse aqui, ó, assim que chegar, eu quero fazer um vídeo específico pra vocês, pra mostrar que realmente chega, que o relógio é bacana, beleza? E galera, aqui, ó, pra quem ainda não conseguiu, não teve ainda a sua chance, galera, a Overall Gamers, ó, tá aqui, ó, pode ver aqui, ó. Fica contando aqui os minutinhos, daqueles 70 relógios que eu falei que tinha, ó, sobrou 20 unidades. Então, vamos aproveitar ainda, quem não conseguiu pedir, pode pedir agora, através aqui, ó, desse link que eu tô disponibilizando pra vocês, ó, no primeiro link da descrição, você vai, mano, pagar somente o frete por esse relógio aqui, ó, tá vendo, ó? Ó que relógio legal, galera, sem mancada mesmo, ó. Tem várias cores, tá, já falei várias vezes pra vocês, mas as funções desse relógio aqui, ó, é muito legal, beleza? Medidor de pressão, lembrete de ligação, monitoramento, alarme, galera, é um relógio completo pra você tá usando no seu dia a dia, beleza? Pagando só o frete, véi, você já adquire seu relógio aqui, ó, e galera, muito simples e bem prático de pedir, beleza? E galera, eu vi alguns comentários, tá, às vezes nos vídeos, algumas coisas que tá demorando um pouco pra chegar o relógio. Sim, galera, demora, eu falei pra vocês lá, tá, acho que tá lá embaixo, né, de 30 a 60 dias pra chegar, beleza? Porque o relógio vem de fora, então demora um pouquinho, às vezes ele trava no correio, então fique de olho, beleza? Pede lá o código de rastreio bonitinho pra você poder acompanhar o seu relógio certinho, beleza? Então vai no primeiro link da descrição, pode clicar, mano, e adquire o seu smartwatch totalmente grátis, ou aquele bonitão igual eu comprei, azulzinho lindo, maravilhoso, por 129, beleza? Primeiro link da descrição. Tá lá, hoje a casa tá assim, mano, é um num canto, outro limpando, um trabalhando, outro lá em cima, outro ali. Mano, o bagulho tá doido hoje, enfim, rapaziada, te convido a você se inscrever, deixa seu like, mano, e vir fazer parte desse canal doido aqui. Mano, o que que tá pronto? Eu tô gravando, 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 eu tô gravando. E tá dando certo? Não, para de gravar. Esquebrou aí, foi, cara. Sério? Mano, eu vou fazer um bagulho tão massa com a bicicleta ali agora. Não, 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 não. Nem vem. Não, fica aí, fica aí. Molecado, é o seguinte, tá aqui a bike, mano, eu vou pegar a minha GoPro, vou fazer algumas coisas com ela. Aqui e agora, que no momento atual, vocês vão falar assim, ah, Tia, isso eu consigo fazer, mano. Então quem tem bicicleta do outro lado, tenta fazer agora o que eu vou fazer, beleza? Porque não é tão difícil, não é tão arriscado, fechou, mano? Vamos colocar a GoPro, mano, e partiu fazer o maior desafio de bike que eu acho que eu já fiz, mano, que vai ser bagulho vencedor. Vambora, Miguel. Olha lá, Rogê. Bora. Vai dar um chute nele, já derruba, cara. Que habilidade, moleque. Nossa, seria uma boa ideia, hein, mano. Porque meu celular não tá mais ligando, que é bronca. Ai, meu povo. Sabe o que é isso aí? O que é? Aqueles bons que ficam correndo igual do pau aqui, ó. Isso aqui é uma coisa que poucos sabem. O que? Fazer isso que eu fiz agora. Segurar e rodar. Você consegue? Aham, mano, segura o pau, ó. Pode ser. Tchau. Não, meu de jeito, tipo... De jeito eu não sei. Não? Só você, sabe? De jeito. Não. Ah, meu Deus do céu. Olha o plano. Mano, eu vou botar uma vó nova aqui pra o molecado. Tá bicicleta, normal. Ai, tu achei que ele ia te atropelar agora, viado. Sei fazer. Olha, vê aquele meme do cone? Quem meia tá dando pra no carro, o cara joga o cone. Não, sai daí. Coisa simples que o molecado pode fazer no dia. Eita, porra. Coisinha bobinha, ó. Vim correndo. Você quer ir pra ele ir pra cima ou pra baixo? Duvido. Duvido, mano. Vai entrar a camelacha aí. Ih, vai ter que... Ó, Renato, ó aí, ó. Vai quebrar, hein. Puta que pariu. Chama no grau. E já sobe, muda nela. Já bate o saco na mesinha. Fica pulando com a bike. Será que dá? Dá. Vai. Nossa, rasgou a camelacha. Pera, vamos fazer o seguinte. Vou baixar. Olha, mano. Uma coisa que talvez não ia bem. Eu consigo. Tiago é doido, mano. Ó, Tiago, grava um bit só disso aí. Nossa, mas eu tenho que ser com a BMX, mano. Tenho que ser com a BMX. Você consegue bem mais alto, mano. Mano, legal, hein. É tão legal que ia até estragar a bicicleta. Agora faz aquela coisa lá que você ia fazer, Tiago. Ih, quebrou a bicicleta. Agora, olha. Renan. Só aquele cara que tá ficando pra ser sua, sabe? Que fica estragando. Esse aqui é o mais difícil, ó. O que, Tiago? Você fez três embaixadinhas com a bike? Ih. Agora faz aquela. Faz aquela, Tiago. Tô só brincando, né? Cara, isso aqui que a gente fez é muito fácil. Obrigado, é só uma coisa de novo com a bicicleta. Mas o que eu vou fazer? Depois que eu bebi água, vocês vão gostar, mano. Eu vou lhe beber. Vai lá, lá. Eu já bordo. Miguel. Oi. Tá agora, hein? Tomou a guinha. Tomou a guinha. Tá suave. Vou tirar agora. Meu pai. Tirei, moleque, cara. Mano, não é. Só não pode perder a molinha, mano. Perdeu já. Renan, não tem nada a ver com isso. Ai. Vê se não tá aqui, não tá, cara. Não tá. Meu Deus do céu, perdeu a molinha. Renan, perdeu aqui. Ai, perdeu a molinha. Tem que achar, né? Vamos dar um corte, galera. A gente já volta. Enfim, né? Você tá aqui? Só você tá aqui? Ó. E aqui, ó. Fica de lado. Vai. O que você vai fazer? Ó, ó. O que você acha, galera? Não, eu esqueci que ele tinha uma roca. Tô vendo a roca aqui. Obrigado. Obrigado. Mano, agora que eu descobri o que você vai fazer. É em volta da árvore, mano. Mas sem a roda dianteira. É, agora que entendi. Vamos lá, mano. E agora eu tô vendo a roda. Caraca, velho. Vai ser um desafio, hein? Editor, música de suspense. Vai. Vai. Mas eu tô com uma vontade de empurrar você. Não, faz isso. Não. Vai. Agora, hein. Vai. Tem que ser mais rápido. Puta que pariu. Vai, quebrou. É, quebrou de bem. Ai. Ai. Agora quebrou. Agora mesmo. Quebrou. Agora agora. Agora você vai ter que levantar sem roda. Chega pra vir aqui, mano. Tem que ser mais rápido, Thiago. Aham. Tem que ser mais rápido. Mano, vamos ver. Ai, mano, que legal. Caramba, Thiago. Isso é bom mesmo, mano. Nossa, mano. Sai daí. O que você vai fazer? Ah, meu Deus. Não, só rodar aqui sem a roda é fácil. Ixi. 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 A cara da derrota. Deu pra dar um suspense? Deu. Agora, então vai. Vai, agora vai, hein. Então vai. Ai, subiu. Tem que achar o rabinho aqui. Tem que achar o quê? Vai. Vai. Senta bem na ponta do banco. Tiago, tu tá concentrado agora, mano. Tiago, acho que você não vai conseguir, Tiago. Eu acho que você tá quebrando a parte da frente do Renan, mano. Sem roda parece que você não... É ruim, parece que a baixa fica manca, não é estranho? É. Vai, 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 Tiago. Vai, 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 vai. Acho que o Tiago deu, conseguiu, mano. Mira lá, mira lá, mira lá. Mira, Tiago. Ui. Eu também pensei, velho. Meu Deus do céu, velho. Tiago, mano, dá um pouquinho pra conseguiria, velho. Porra! Vai, susto. Caramba. Vamos fazer o contrário, mano. Seguinte. Começa dessa árvore e vai pra lá, porque ela é... Ah, mano, babuixa. Tá me tirando essa quebrada, essa papela. Vai, 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 vai. Vai, você consegue tirar nesse momento de ter ideia. Ah, mas você quer fazer com a mão só? Conseguiu, mano. Ele conseguiu, mano. Volta, volta, volta. Volta, volta. Volta. Volta com duas mãos. Vai, Tiago. Filha da mãe, velho. Conseguiu, viado. Namorado. Ai, ai, olha que lazareto, mano. Caralho, Tiago. Tá porra, mano. Vamos pro caralho, mano. Na moral. Tá bom, mano. Ah, moleque. Caralho, nossa. Não é difícil, tá ligado? Não é difícil. Mas eu acho que na grama, quer tentar, Mi? Eu? Sem a roda. Vai lá. Tá, vai pra você fazer com a roda. Eu faço com roda, só não tiro a roda pra fazer, né? Mano, não é difícil, tá ligado? Mas, por exemplo, pra quem tá assistindo. Mano, é doideira. Vai lá, nego. Aê, moleque. É disso que eu tô falando. Agora vai até lá o outro. Mano, nunca empinei com a roda só, mano. Tem mó medo, Viado. É diferente porque parece que a frente vai cair. A frente tá bomba. É, dá pra você ver, Léo. Mano, não é diferente. Olha como parece que você não tá na baixa. O UFC, se prepare. Prepare que é agora. É agora. Você perdeu, Gui? Mano. Fiz um desafio. O Renan não viu, mano. Acho que eu vou chamar ele. Mano, é difícil, cara. É bobinho. Eu não vou mentir, mano. É um vidinho bobinho, um bozinho. Mas, mano, é difícil fazer. Vai, Gui. Só tenta. Deixa que o Gui vai tentar. Vamos ver. Beleza, molecada. Encaixei uma roda pro dia. Mano. Sai daí, Léo. Vai, Léo. Sai daí, Léo. Vai, cara. Vai, fi. Tem que ser mais rápido, senão não vai. É, achou que era fácil, né? Agora eu vou fazer uma vida, ó. Vou fazer só uma vez. Só mais uma vez pra vocês verem. Como é que faz. Vai, 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 Léo. Olha lá, mano. Olha, ó. O que o Gui vai tentar colocar lá no gão que tá fazendo? Vai. Hadouken. Mano, viu aí, Léo? Coloca a carrada aqui, ô. Zé, vai ali? Zé, vai lá. Olha as ideias. Coloca aí. Vai. Vou fazer o que você quer fazer. Vai cair igual eu. Vai. Ô, eu já dei a ficar tão feliz por esses vídeos, né? É mesmo, mano. Ainda que eu bravo. Ainda bem que eu não tô brincando. Ainda bem que eu não empinei com essa bairra aqui também. Tá errado, tava certo, mano. Tava certo, Câncer. Ficou até errado. Tá errado. Tá errado. Tá errado. Socorro. Olha lá, Renan, chegou. Ai. Olha lá, viu? Quebrou. Quebrou, viagem. Sabe o que aconteceu, mano? Arrancaram a sua roda. Eu vou contar pra quem não queria que vi. Não é bicicleta que eu vou motorizar? Arrancaram a roda. Prova lá pra você, né, Igor? Ó, o Viel. Pronto. Eu não me engano a bicicleta, ó. Arrancaram a roda. Tiraram. Na hora que foram dar o grão. A roda saiu, o Gui caiu, quebrou esse aqui, ó. Eu? Eu não andei com ele. Acabou aqui, ó. Vai que vai me motorizar, mano. Vê, vai que vai me motorizar, mano. Vê, vai que vai me motorizar. Não vou te quebrar. Você ia me motorizar, ó. Então você empurrava ele, Viado. Não precisa tirar o eixo. Sai, mano. Não precisa tirar o eixo. Não, você empurrava ele, mano. Sai. Vai, me ajuda aqui, Viado, encaixar. Tá. Mas não precisa até tirar do eixo. Não, é porque tá pegando na pastilhinha ali, ó. Fica mais de lado, Tiado. É porque apertou o freio. Não, aperta mais não. Ele apertou mais ainda. Pera aí. Parou tudo. Vamos. Consegui arrumar. Mas que desafio que é esse aí que eu vi sendo? Não, não, não. Difícil, olha. Gui. Vem, esse aqui vai ser o mais legal. Fica aqui parado. Fica ali dentro dele. Por quê? Um pouquinho pra frente dele. Vai pra frente. Três passos pra frente dele. Não, não. Sou outro. Vem pra aqui, né, pra mim. Vai pra trás. Mas. Você vira pra cá, cara. Vai, Diado. Mais, gente. Mais. Aí. Ai, meu Deus. Vai, vai. Deixa eu botar ele. Mel, vem ver. Quase trago lá. Vem ver. Ó, fica aí junto com a pé. Alami. Vai, Tiado. Vai, Tiado. Vou jogar banho. Vai, amor. Não, não, não. Não, não, não. Você virou. É loucura ou não é loucura? Eu quero fazer de moto. É. Eu quero fazer de moto. Eu fiz. desfixar agora. Bateu o zon na boca. Ai, galera. É o seguinte. Vamos derraltar pra quem se vê. Se você gostou desse vídeo, mano, deixe aqui um e pro like. Tamo junto. Valeu. É nóis. E fui. Ai, que eu gostou. É nóis. Ai, foi. Ui, ó. Ui, ó. Ui, ó. Ui, ó. Ui, ó. Ui, ó. Ui.